Olá, aqui é o Italo do Refil, Italo Reads. Eu sou embaixadora do Caderno Inteligente e hoje eu vou te ajudar a estudar a língua inglesa com o CI. Bom, o primeiro passo é escolher o tamanho e eu escolheria entre ou médio ou grande ou G+. Esse é o tamanho grande, 11 discos. Ao decidir o tamanho do caderno que você vai utilizar, o tipo de refil. Eu escolhi o refil pautado comum. Hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo tanto como estudar gramática quanto vocabulário. Este primeiro é vocabulário. No tópico inicial você coloca o tema. Por exemplo, qual é o tema desses vocabulários que você vai utilizar, que você vai estar estudando? Após adicionar o tema, você vai escrever a palavra. Nesse caso eu escrevi somente o word, que é palavra em inglês. E aí você vai puxar setinhas. Nas setas você vai escrever o seguinte. Nessa primeira você pode escrever a classe gramatical, ou seja, é um substantivo, um adjetivo. Nessa segunda, a definição, ou seja, qual é o significado dessa palavra. E também, como terceira setinha, você vai escrever um exemplo em frase. Como é que essa palavra fica em uma frase? Você também tem outro modo de estudar a palavra. Mais uma vez, você escreve a palavra. Eu escrevi word. E aí você puxa de novo três setinhas. Dessa vez a diferença vai ser o seguinte. Você puxa uma setinha para sinônimos, ou seja, qual é o sinônimo dessa palavra? Uma palavra similar a ela. Você também vai fazer a definição e um exemplo em frase. Ou seja, você vai conseguir ver uma palavra similar a ela, a definição dela e como é que você vai encaixá-la em uma frase. Isso no caso para o estudo de vocabulário. Você também pode estudar gramática com CI. E vou mostrar agora como. Claro que há diversos modos. Esse é só um deles. Você vai anotar o grammar topic no meio da página. Ou seja, qual o tópico gramatical que você vai estudar? Após anotar isso, a gente vai decidir o que vai escrever sobre esse tópico gramatical. Por exemplo, eu vou puxar novamente setinhas. Nessa primeira, eu vou anotar uma definição desse grammar topic. Ou seja, sobre o que que ele é, como é que ele é utilizado, para que que ele é utilizado. E aí a gente vai puxar setinhas para escrever as regras. Rule number one, rule number two. Ou seja, quais são essas regras desse tópico. E em seguida, frases com esse tópico gramatical também. Mas agora eu quero saber um pouquinho mais sobre vocês. Como é que vocês estudam língua inglesa com o CI? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Além disso, também diz para a gente qual o seu tamanho favorito de CI. Thank you so much for watching. See you again really soon. Bye!